Capitão Nascimento de volta pra cedo. E esse ano prometendo mais do que as empresas de criptomoedas do Jambi Boy. E acreditando que você vai compartilhar esse vídeo mais do que o corintiano acreditou no Vitor Pereira. Bora começar a porra toda. No Allianz Parque, sociedade pedimos desculpa por Flaco 2, amigos de Deivinho 1, gols de Forte Lopes e criança adulta Hendrik. Em Minas Gerais, América pegamos o melhor time do mundo do zero, melhor time do mundo 3. O absurdo Cano e Diniz não estarem na última Copa, vocês não acham? Botafogo de futebol Tiquinho 2, São Rebaixamento Futebol Clube 1. Será que no final do ano nós ouviremos? Oh, oh, oh. Toca no Caleri que rebaixou. Brega Boss de Virada 2, Saf de Salvador 1. Olha só esse golaço do Gruninho, hein? Esse gol absurdo deveria estar no OnlyFans. Atlético 2, Goiás 0. Às vezes, eu tenho dó do goleiro Tadeu, hein? Vosvazeda 1, Internacional de Mano Menezes, também 1. Clube Atlético teremos o Estádio 1, Vasco do Rebaixamento nunca mais 2. O Vascão fez dois gols e depois se defendeu mais que você, chegando terça-feira às três da manhã em casa. Clube de regatas, São Paulo 3, Curitiba nem o Maringá. Gabi deu o Flamengo, 0. Gabi voltou a ser gol. E o Mengão é líder do Campeonato Brasileiro. Esporte Clube Fagner não é o James Bond, mas tem licença para matar 2. Cruzeiro, voltamos, mas estamos com saudade da Série B, 1. Grêmio de Futebol Soares, o melhor batedor de pênalti da história, 1. Santástico, Futebol Clube, não vamos fazer piada em respeito ao Pelé, 0. Esse foi o Capitão Nascimento na rodada. Voltamos com tudo. Então compartilha, dá o like, se inscreve, faz a porra tudo que você já sabe. Faca na caveira. Bom, complete a frase você. Pá, 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 A CIDADE NO BRASIL